Oi pessoal, mais um vídeo aqui do canal Tudo Pra Você. E eu vim aqui mostrar pra vocês esse mini processador manual que eu comprei da Sanremo. Eu tinha um outro, só que quebrou, e aí eu quis apostar nessa marca aqui. Vamos ver se é bom junto. E aí, ó, aqui tem um modo de usar. Sempre tem que verificar o encaixe perfeito da lâmina no fundo do pote. Aí insere o alimento dentro do pote e feche o pote e puxe as cordas diversas vezes até obter textura desejada. E aí, contém uma unidade para pequenos preparos de alimentos como cebola, erva, frutas e verduras. E é isso, tá bom? Então esse aqui é o mini processador Sanremo. Eu nem sabia, eu tava procurando um e eu fui no mercado e tava no mercado aqui no centro. E aí eu vi e eu paguei, deixa eu ver, deixa eu lembrar porque já faz um tempinho. Eu vou deixar aí no cantinho do vídeo quanto é que eu paguei. Mas eu acho que foi uns, se eu não me engano, foi uns 37, 36 reais. Não, não tenho certeza. E aí, vamos passar uma água aqui, né? Vamos lavar e vamos ver se processa bem aí esse... Deixa eu ver. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu gostei da cor dele, ele é branquinho com tipo, deixa eu acender aqui a luz, tipo bordô. Deixa eu ver se tem aqui a cor. Não. É tipo, querendo ficar vermelho, mas é meio bordô, sabe, magenta. Olha só, que bonitinho. Eu achei uma gracinha, ó. Então, ele vem a tampinha, a lâmina e o... Ah, isso daqui, olha gente, eu sempre piquei cebola, cenoura, salsinha, tudo na mão, né? Com a faca. Aí depois que eu tive um desse daqui, nunca mais, minha filha, nunca mais eu piquei nada. É muito bom. E aí o meu quebrou, né? Porque eu também já ganhei usado. E aí, a pessoa não quis mais e me deu. E aí, ganhei usado, quebrou. E aí eu... Eu fui atrás de um. Porque é muito bom, facilita. Isso aqui facilita a vida da gente. Correria. Pra quem faz almoço, pra ir pra escola, igual eu. Tem que fazer marmita. Deixa eu passar uma água aqui. Então... Gente, plástico, sempre lava com buchinha, com esponjinha. Não sei como é que vocês falam aí. Com buchinha ou esponjinha que não risca. Tá? Sempre essa esponjinha aqui, ó. Da Scott Bright, que não risca. Maravilhosa. Deixa eu passar aqui uma água na... E tudo. Passar um detergentinho. Pronto. E aí eu peguei aqui uma cebola pra gente... Pra gente fazer junto. Cuidado que essa lâmina é na hora de lavar. Eu já me cortei, acho que umas... Umas dez vezes com essa lâmina. E eu aviso minhas filhas, e aí eu que me corto. Na hora de lavar. E aí eu vou colocar essa cebola aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu colocar aqui direitinho. Vamos ver se é bom mesmo. Eu tenho aqui uma... Deixa eu pegar aqui. Tenho uma cebola aqui. E eu vou colocar pra... Eu vou fazer um... Tenho que fazer arroz. Fazer... Carnita. Fazer mistura. Esse mini processador é a salvação das mulheres donas de casa. E aí eu pico assim, ó. Eu não sei como é que vocês fazem aí, se vocês têm processador. Eu sempre dou uma picadinha assim, quatro. Que vai que... Que quebra. E essa cebola tá bem... Bem larga. Bem... Bem grandona. Ó. Então é só colocar aqui assim, ó. Eu pico assim, quatro e coloco. Fazer um arrozinho. Fresquinho. E vamos ver esse processadorzinho aqui se é bom. Então é aqui, é facinho, ó. É só colocar aqui, ó. E encaixar. Vamos ver. E encaixar aqui, ó. Tá vendo? Tem uma... Uma trava de segurança. Tá? Porque aí encaixa também o... A lâmina lá. E aí vamos ver se é bom. Mais um pouquinho. O quanto mais você puxa, ó. Você vai vendo, ó. Que ela vai... Ela vai ficando mais miudinha, né? Mais picadinha. Eu sempre dou uma batidinha assim, ó. Pra descer... Pra... Pra sair da... Da paredinha pra poder... Eu gosto bem... Bem miudinha. Gente, sabe que eu nunca testei isso daqui, colocando alho dentro? Vou fazer pra mim ver como é que fica. E assim, é bem... O que eu gostei desse aqui, o outro, não sei se era porque já era usado. Não sei se tava já querendo quebrar. Mas esse aqui é bem suave, sabe? Bem suave. Não precisa você colocar muita força, não. Quanto mais rápido você, ó. Tá vendo? Ó. Ele gira. Então, vamos ver. Isso daqui, ó. É só um detalhe, viu? Só que não é botão, não é nada. Nossa! Olha só como é que ficou. Bem picadinho. Bem miudinho, ó. Nossa, eu gostei. Gostei. Então, foi isso aqui que eu vim mostrar pra vocês. Esse mini processador da Sanremo Casar. Manual. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todos os vídeos que eu faço com muito carinho pra vocês. E se vocês puderem me ajudar pra que esse vídeo vai além, além de você que encontrou esse vídeo, deixa um like pra mim, pra poder o canal crescer. Porque é através de vocês que o canal cresce. Espero vocês no próximo. Tchau! Tchau!